Se você comprou uma panela de barro e deseja usá-la pela primeira vez, neste vídeo eu vou ensinar como curar ela, preparar ela para poder estar usando pela primeira vez no fogão de lenha ou no fogão de a gás. Vamos precisar aqui colocar 3 colheres de azeite, pode ser azeite extravige, óleo de soja ou óleo de girassol. Vamos colocar dentro da panela e misturar bem, espalhar por todo o seu interior. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês algumas informações de como usá-la, tá bom? Então, continuando aqui, vamos passar por toda a panela e também dentro da sua tampa, na parte de dentro e por fora. Vamos pegar a panela e vamos passar também por fora de toda a nossa panela. Em seguida, vamos começar a fazer o fogo baixo. É o óleo começar a aquecer. Desliga o fogo e deixe esfriar. Agora que a panela esfriou, vamos lavar ela. Logo após, enche a panela de água e leve para ferver. Quando começar a levantar fervura, desliga o fogo, retire a água e deixe a panela esfriar. Tudo isso em cima do fogão. Aqui sabe a panela de azeite. Está pronto para uso. Pode ser usado no fogão a lenha ou no fogão tradicional mesmo de gás. Aqui, logo em seguida, já refoguei um alho para fazer aquele arroz refogado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí